Meu nome é Isabel Martimia de Sá, sou estudante de História da Universidade de Brasília, atualmente eu curso o sétimo semestre, eu gravo esse vídeo com o intuito de participar do 28º Congresso de Iniciação Científica da Universidade, eu participei como aluna voluntária do edital de 2020-2022, sobre orientação do professor André Cabaraonor, e com um projeto intitulado Uma análise iconográfica sobre o painel da Igreja de Nossa Senhora da Bagia, na cidade de Goiás. E é sobre isso que eu vou falar nos próximos minutos, e apresentar um pouco sobre a minha experiência de pesquisa. Então, o presente de trabalho, ele propôs uma análise das representações magéticas contidas na análise da Igreja de Nossa Senhora da Bagia, localizada na cidade de Goiás, justamente com o intuito de compreender a sua importância no contexto social, religioso e cultural da região. Então, não foi possível encontrar muita documentação disponível sobre os motivos da sua construção, ou os agentes envolvidos, sabe-se que ela data de 1790, e que as características da sua pintura, ela chama a atenção para apresentar alguns elementos formais que abrem portas para discussões acerca das expressões do barroco na cidade, e é sobre tal que o presente de trabalho se desenvolveu. Esse projeto não surgiu, ele não se sustenta sozinho, ele faz parte de um projeto mais longínimo do professor André Anor, que tem por intuito da visibilidade e da abertura de novos caminhos de estudo sobre a arte sacra na América Portuguesa. Então, a metodologia sobre a qual o presente de trabalho se desenvolveu foi a análise magética por Pansopanowski, conjuntamente com a ideia de história social da arte. Então, nesse sentido, no primeiro momento, se buscou, a partir das fotografias disponíveis no acervo digital da USP, entender os elementos que acompanham a obra em surto. Então, se visitaram as características, os ornamentos marcantes, o uso de perspectiva, a composição de personagens, e, enfim, no segundo momento, objetivou-se compreender as imagens ali presentes a partir de um aspecto sociocultural. Então, para tal, a gente se buscou estabelecer um diálogo com a historiografia, cerca da formação urbana da cidade. Então, como a circulação de pessoas, conhecimentos, se relacionaram com a própria devoção à Nossa Senhora do Badia e a produção da arte barroca na região. Então, a leitura de autores como Luiz Palacini e a Cristina Cássia de Mores foram essenciais para poder entender esse conflito de interesses sociais e economistas e administrativos, no qual o objeto de estudo se inseriu. Então, no que tem os resultados, para além dessa pesquisa ter servido como um pontapé inicial, tanto na minha trajetória enquanto pesquisadora, acredito que também serviu para abrir uma porta sobre pensar o barroco dentro da região de Goiás. A igreja de Nossa Senhora do Badia não chama tanta atenção, ela não está localizada em um ponto de cidade, só que na cidade. Essa fachada é uma fachada com elementos simples, mas quando é analisada por dentro, a gente percebe inúmeras possibilidades de áudio e pesquisa que podem ser abertas a partir da sua análise. Então, acredito que o presidente de trabalho conseguiu desenvolver, descrever esses aspectos sobre o forro principal da igreja, mas ele também abre muitas portas. E apesar de não ter se aprofundado tanto, ele conseguiu abrir várias portas para outras possibilidades de pesquisa. então, por fim, eu gostaria de agradecer à universidade, ao Programa de Iniciação Científica, em especial ao orientador, obrigado, professor, foi realmente muito gratificante poder fazer essa pesquisa com o senhor, e a você que está escutando, e até a todas as pessoas que me apoiaram, muito obrigada pela oportunidade. É isso.